Este é um dos riffs mais interessantes do rock nacional nos anos 80 Inútil com a banda Utraja Rigor Uma curiosidade que pouca gente sabe É que quem criou este riff foi o guitarrista Edgar Scanduja, da banda Ira Nesta época Edgar tocava na banda Utraja Rigor também A banda Utraja Rigor A banda Utraja Rigor Nos anúncios Pois a banda estipulada para 4 meses estourou nas 3 primeiras semanas Eu queria aproveitar também para agradecer por isso Valeu!